Olá, tudo bem? Obrigado por estar visualizando o nosso canal. Eu agradeço realmente você de coração por estar visualizando o nosso canal, compartilhando, aprendendo cada dia mais sobre a Bíblia, a Palavra de Deus. E hoje eu queria trazer um assunto que talvez seja muito discutido no meio de nós, mas não é muito bem explicado esse assunto, o assunto que eu irei tratar hoje com vocês. Em relação ao dízimo, porque quando se trata do dízimo, as pessoas, geralmente o que elas têm em mente é dizer que o dízimo é bíblico, está na Bíblia. Realmente o dízimo é bíblico. Por que é bíblico? Porque ele está lá na Bíblia. Na Bíblia, ele está se tratando e falando sobre o dízimo realmente. É uma verdade. É bíblico. Agora, a pergunta que na realidade nós deveríamos fazer e a resposta que deveríamos ter em relação ao dízimo, primeiro que a pergunta seria, no tempo de hoje, pelo qual nós estamos vivendo hoje, a pergunta seria, não é nem tanto você dar uma resposta no sentido de dizer que o dízimo é bíblico, a resposta seria, para quem é o dízimo, para quem foi determinado o dízimo. Por que foi? Porque o dízimo, no Velho Testamento, fala do dízimo e para quem era a finalidade do dízimo, para quem o dízimo se direcionava e também para quem tinha direito de colher o dízimo. Essa é uma das perguntas que você tem que fazer para si mesmo e perguntar, o dízimo hoje, qual a finalidade do dízimo? No Antigo Testamento e no Novo Testamento também a gente vai encontrar para quem era determinado o dízimo. Porque a resposta você vai encontrar tanto no Velho Testamento como você também vai encontrar a resposta no Novo Testamento, porque o Novo Testamento vai dizer para quem era o dízimo. Então, quando eu me refiro e digo para você que o dízimo tinha uma finalidade na época que não era hoje, no tempo de hoje, o dízimo hoje não é mais para nós. Por que? Porque no Velho Testamento ele tinha uma finalidade, o dízimo era para um povo. Era para um povo, que é o que nós vamos descobrir agora. E no Novo Testamento, no livro de Hebreus, diz para quem era a finalidade do dízimo. E quando a gente lê o antes de Jesus Cristo e depois quando a gente lê o depois de Jesus Cristo, nós passamos a entender que o dízimo não é mais para nós e que teve uma mudança. Que teve uma mudança. Porque o dízimo, no Antigo Testamento, ele foi destinado para uma das tribos. Uma das tribos que era, existia ali 12 tribos de Levi e uma das tribos tinha o direito de colher o dízimo. E depois que colheu o dízimo, ele tinha uma finalidade. É que nós vamos entender. Então, o dízimo, primeiramente, antes de eu explicar para você, primeiramente que o dízimo é uma verdade, é a Palavra de Deus, é bíblico. Agora, não é mais para nós. Não é para nós, no tempo de hoje. Então, quase todas as igrejas, elas têm um ensinamento sobre o dízimo. Se você não der o dízimo, você é ladrão. E se você der, mas não deu todo, você também é chamado de ladrão. E eles dizem que o devorador vai devorar todas as suas coisas, tudo aquilo que você tem de bom na sua vida. Agora, é como eu estou fazendo a pergunta em si, para você fazer e descobrir a verdade, é você fazer a pergunta, para quem? Para quem é dado? E quem tinha direito de colher o dízimo? Será que hoje tem ainda o direito de colher o dízimo ou não? Eu gostaria que você abrisse a Palavra de Deus, para a gente poder entender a Bíblia, em Hebreus, capítulo 7, versículo 5. Hebreus, capítulo 7, versículo 5, eu vou ler para você. Diz assim, Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem sacerdócio, têm mandamento de recolher. Em outra tradução, tem dizendo que têm ordem. Têm ordem, segundo a lei, de acordo com a lei, o dízimo do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham eles decididos de Abraão. Embora tenham eles vindo de Abraão. Ou seja, Deus prometeu para o povo de Israel, para a nação de Israel, uma terra. Uma terra que se chama na Bíblia Terra Prometida. Aonde essa terra ia ter leite e mel. Por que leite e mel? Tem um mistério. O leite seria para as crianças da tribo de Levi. Porque a comunidade estava ali, os atribos estavam ali, ali no meio tinha mulheres, tinha homens, tinha crianças, tinha jovens, tinha bebês. Entendeu? Então, essa terra ia ter leite para as crianças. E mel, mel para os adultos, para as pessoas adultas. Então, essa terra prometida, ela ia ser contida desses nutrientes, dessa forma de alimentação para 11 tribos somente. Existia 12 tribos de Israel, mas somente 11 tribos de Israel iam desfrutar dessa terra prometida, para o sustento deles, para a manutenção deles, para a alimentação deles. Eles podiam, 11 tribos podiam lá se usufruir daquela terra, plantar, depois colher, e daquela colheita se alimentar daquilo que eles plantavam. Eles plantavam. Agora, existia uma tribo que se chamava da tribo de Levi. Que esse tribo, eles não iam ter o direito dessa terra, dessa herança. Então, da tribo de Levi, que é o que está falando aqui em Hebreus, capítulo 7, versículo 5, e diz assim, Ora, dentre os filhos de Levi, tem ordem, sacerdócio, tem mandamento de colher. Ou seja, essa tribo de Levi foi a única tribo que foi determinada por Deus para não ter direito de plantar na terra, de colher da terra para o seu sustento. Eles foram ordenados por Deus para, simplesmente, cuidar do tabernáculo, do tempo do Senhor naquela época. Então, essa tribo, eles tinham o direito de colher o dízimo, de receber o dízimo, das outras tribos, das outras 11 tribos. Que as tribos, uma das tribos que se chamava Jabolão, outras da tribo de José, e aí, sucessivamente. Essa história vocês sabem, não vou prolongar muito para o vídeo não ficar muito grande. Então, vamos supor que dessas 11 tribos de Israel, eles recebiam parte do dízimo. Agora, vamos entrar aqui numa matemática bem rápida, bem simples. Vamos supor que de cada tribo, a tribo de Levi, que tinha a ordem, como fala aqui em Hebreus, capítulo 7, versículo 5, que diz assim, olha, os que dentro dos filhos de Levi têm ordem de sacerdotes, segundo a lei, para recolher, de acordo com a lei, o dízimo do povo. Eles tinham o direito de recolher o dízimo, ou seja, eles tinham o direito de receber o dízimo, mas o dízimo era recebido dos 11 tribos de Israel, que faziam parte ali da comunidade, da familiarização, dos irmãos. Entendeu? De outra tribo não podia, mas era no meio deles, era dos seus irmãos, como está dizendo aqui. De acordo com a lei, o dízimo do povo, ou seja, dos seus irmãos. Tinha ordem, segundo a lei, dos levitas, dos sacerdotes dessa tribo. Os sacerdotes lá dessa tribo tinham o direito de receber o dízimo. Agora, vamos supor, vamos supor que 11 tribos agora estão dando o dízimo para o povo levítico. Então, se cada um está dando dez reais, de cem reais, digamos assim, então está dando ali cento e dez reais. Então, da tribo de Levi, ele recebeu agora cento e dez reais daquelas outras tribos. Agora, foi uma ordenância de Deus. Foi uma ordenância de Deus. Agora, quando os sacerdotes levíticos, eles recebiam o dízimo, eles tinham na lei uma obrigação. De acordo com a lei, eles tinham uma obrigação de cumprir. Qual era a obrigação? Vamos saber qual era a obrigação? A obrigação está aqui. Em Hebreus, capítulo... Aliás, número, tá bom? Número, capítulo 18, versículo 26. Também falarás aos levitas, e lhes dirá, quando recebeis o dízimo da parte dos filhos de Israel, que eu vos dei por vossa herança, deles apresentarei uma oferta ao Senhor, o dízimo dos dízimos. Ou seja, quando eles recebiam o dízimo, desse dízimo, eles tinham que dar também o dízimo. Por exemplo, se eles receberam ali cento e dez reais das onze tribos, esses cento e dez reais, que eram os dez por cento das onze tribos para essa tribo de Levi, que tinha ordem para receber, eles iam pegar esses cento e dez reais, agora, desses cento e dez reais, eles iam pegar dez por cento desses cento e dez reais, e dar o dízimo dos dízimos. Agora, para quem? Para quem? Essa é o que a gente vai entender para quem que era dado. Está aqui em Hebreus, capítulo 3, capítulo 3, versículo 2. Vamos ler do versículo 1, para a gente entender. Capítulo 3, de Hebreus, versículo 1. Por isso, santos irmãos, que participai da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e o sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus Cristo, o qual é fiel àquele que constituiu como o era Moisés em toda a casa de Deus. Então, a gente observa que em Número, quando o sacerdote levita recebeu, eles tinham essa obrigação. Eles recebiam o dízimo das onze tribos e eles tinham onze partes do dízimo. Agora, a instrução do Senhor era que quando eles recebessem o dízimo dos levitas, dos filhos de Israel, uma parte era dedicada para a oferta, uma outra parte para o sustento dos levitas, e uma outra parte ia para uma classe de pessoas que estavam passando uma grande necessidade na época. Que é o que a gente vai ver aqui em Deuteronômio, vamos ver aqui em Deuteronômio, capítulo 26, deixa eu buscar aqui, Deuteronômio, capítulo 26, versículo 12, quando acabar de separar todos os dízimos da tua mese no ano terceiro, que é o dos dízimos, então os dará aos levitas e ao estrangeiro e ao ófão e à viúva para que coma dentro da sua cidade e se farta. Veja bem, havia essa obrigação que Deus tinha determinado do povo naquela época de quando o sacerdote levita recebeu o dízimo e ele tinha que dar aquele dízimo e o dízimo e o dízimo como expliquei aqui e tinha uma finalidade, era uma parte para a oferta, uma parte para os levitas, para o sustento dos levitas, mas uma outra parte está aqui em Deuteronômio, capítulo 26, versículo 12, que diz assim, a outra parte seria para para dar aos levitas, aos estrangeiros, ao ófão e à viúva para que comam para que comam dentro das suas casas e se farta. Agora eu pergunto para vocês, o ófão, o ófão, na tua igreja, está tendo parte desse dízimo? Eles estão se usufruindo desse dízimo? Talvez alguém vai dizer, não, mas eles têm lá, os ófãos lá, deve ter alguém lá que está mantendo ele, sustentando ele. Aqui está dizendo também que as viúvas também tinham parte do dízimo. Eu pergunto, as viúvas estão tendo parte do dízimo que você está dando? Porque esse dízimo que você está dando tem que ser distribuído lá, no meio de vocês, vocês têm que comer e participar também. Se alguém estivesse passando necessidade naquela época, se você estava dando o dízimo, você também recebia do sacerdote levítico, do povo levítico. Tinha o direito de dar para você ali. Era o que acontecia na lei. Se eles estavam recebendo o dízimo, colhendo, que ele disse que é sacerdote, então ele tem direito de receber, mas ele tinha direito também de fazer essa obra. Agora eu pergunto, a viúva está tendo parte desse dízimo, porque talvez eles podem dizer, não, mas a viúva recebe um benefício do governo, agora eu pergunto, meu amigo, pode receber benefício do governo? É um direito, se ela está recebendo esse benefício do governo, é um direito de receber. Agora, só que for para cumprir lei, a lei de Deus também era para ela receber do dízimo. agora estão recebendo? Essa é a pergunta que você tem que fazer, você tem que descobrir dentro das escrituras a verdade, como está escrito aqui em Eteronomio, você pode anotar, porque eu vou deixar bem do lado do vídeo o versículo para você ir acompanhando. Então, em Eteronomio, capítulo 26, versículo 12, está dizendo isso, deixando bem claro aqui, bem claro aqui, que quando acabarem de separar todos os dízimos da tua mercê no ano terceiro, que é o dos dízimos, então, os dará aos levitas, aos estrangeiros, ao órfão, à viúva, para que comam dentro das suas cidades e se fartam. Agora, para onde está ainda esse dízimo? que eu vejo muitos membros passando a maior necessidade, para onde é que está indo esse dízimo? Eu digo para você, para onde é que está tendo esse dízimo? Esse dízimo, ele está indo para a conta corrente do pastor. Somente isso. Você pode se perguntar para si mesmo, para onde é que está indo, entendeu? aqui na Bíblia é mandamento pelo Senhor que existia quatro classificações de pessoas pobres e foi determinado por Deus para que o povo levita, para que o sacerdócio levita viesse fazer isso, aonde seria destinado para ir se beneficiar do dízimo, esse povo, entendeu? então uma parte era para o sacerdote levita, a outra parte era para a ziúva, a outra parte era para os off e a outra parte era para os estrangeiros que não tinha nada. Está entendendo? Aí eu pergunto, eles estão compartilhando para a ziúva, para os pobres, para aqueles realmente que estão necessitando? ou todo o dízimo corre para a contracorrente deles? Vocês já pararam para pensar nessa possibilidade? Vocês já tinham visto essa questão?